Estou aqui pra exibir pra você uma biblioteca que vai te ajudar muito, que é a Biblioteca Nordeste. Vamos lá ver? Fala, moçada bonita aqui do ED Tutoriais. Sem rola, vamos lá pra tela. Bom, essa é uma biblioteca, é uma biblioteca de percussão que é voltada pra ritmos do Nordeste, tá? Sendo redundante, é claro. É uma biblioteca que vai com duas abas, Instruments e Moods. Vai com ritmo Arrasta-Pé, Baião, Maracatu e Xote. Vamos ver aqui, vamos abrir logo de cara o Arrasta-Pé. Observa que nós temos aqui Knobbs de grave, médio e agudo, e tem um Knob ali no canto de estéreo. Como é que eu separei isso? Nesse caso, nesse instrumento aqui, nós temos quatro teclas, certo? Coloque o fone de ouvido, se puder, por favor, pra ouvir melhor. Você pode observar aqui, à frente, que nós temos o BPM em 160. Esse BPM é referente ao tempo que foi criado. Você pode observar que a minha DAW tá em 120. Então, se eu colocar lá, por exemplo, 150, aqui, automaticamente, já vai ler aqui, ó. Tá vendo? É a XT, já vai ler automático. Aqui, nós temos aqui o Zabumba. Nós temos aqui também o Bloque e o Triângulo. Essa tecla aqui, à frente, é o geral dela. Entendeu? Precisei parar o vídeo um pouquinho só pra você me ouvir. Esse instrumento que você tá vendo aí, tá lá na loja, que é o www.adetriais.com.br. Você pode adquirir via cartão, via boleto, via Pix, etc. E caso você não queira comprar pela loja ou por algum motivo, você pode chamar a gente também no WhatsApp, que tá aparecendo aqui na tela pra você. Pegou a visão? Vamos voltar pro vídeo. E isso vai valendo pros instrumentos que vão vir à frente. Já esse aqui, o baião, tá? O baião, observa o BPM aqui, ó. A partir de 115. Então, pra não ficar tão rápido assim, eu vou colocar um 120. Aí, nesse caso aqui, como são algumas variações, não é uma só, né? Tudo junto. O que eu fiz? Eu separei, gente, e vale aqui, tá? Os quinobis, tá? É pra mexer. Pode ficar à vontade aí. Tá bom? Passar pra frente, vou pro baião aqui, que é o mesmo, só que as variações... Os instrumentos já todos juntos, olha. Agora, vamos experimentar esse estéreo aqui, antes que eu me esqueça. Ó, vou dar play aqui e vou mexendo com o quinobis estéreo aqui. Muito lindo isso, né? Maravilhoso. Então, vamos passar pra frente. Nós vamos pro ritmo maracatu. Maracatu, ele é a partir de 95. Eu falo a partir, gente, não é te limitando. Ele foi criado nesse BPM. Essa é a partir da direção. Tá ok? Isso é até bom pra quem não sabe em qual BPM o ritmo é mais usado, né? Então, certo. Vamos mudar o tempo pra ficar legal, pra não ficar tão corrido. Vou colocar 90. Observa que aqui, nós temos ele separado e aqui nessas teclas divididas, você tá vendo que a preta tá separando? São as que já vai com o geral. Eu não posso esquecer que essa biblioteca é uma parceria entre mim e a Amazon Beat. Beijão, Thiago. Tamo junto. Vamos lá. Maracatu, gente. Show de bola. O shot, já mudamos aqui. Você pode observar que o shot aqui, ele vai, foi criado, na verdade, foi gravado em 80, né? Então, até 90 tá legal. Mas eu vou diminuir. É, 85. Agora eu vou mudar. Tá? Porque você pode observar que temos aqui, ó. Shot geral. Quando tá escrito geral, como tá lá no baião, baião geral, shot geral, é porque eu separei de instrumento pra ficar mais fácil. Se a pessoa quiser usar os instrumentos tudo junto, usa. Se não, usa só o zone shot e loop lá. Tá? Vamos nessa. Aqui, ó. Agora, só dá play. Se eu utilizar... Se eu utilizar... Esse multa é massa, velho. Certo. Fechando aqui, nós vamos aqui pro multis. O multis, cara, esse é show. Por quê? Porque se você quiser... Montar o seu hit... Você monta. Esse de verdade é o one shot. São as peças separadas pra você utilizar do jeito que você achar melhor. Do baião. Temos o one shot do maracatu. Certo? Tá vendo? Tudo in. Tá aí. Temos também o one shot do shot. Tá? Tudo separadinho pra você. E pra adquirir essa biblioteca, você pode tanto chamar a gente aqui no WhatsApp direto, ou você também pode ir lá no www.editoriais.com.br Curtiu? Deixa seu like, mano. Compartilhe, que tem muita gente que pode estar perdendo tempo em simplesmente não conhecendo a loja. A pessoa perde tempo, com certeza. Beijo no coração. Tamo junto. Deus abençoe a sua vida. Fui! Você ainda tem história pra viver Então por favor não desista Jesus, ele pode te levantar Você tem muitas terras pra pisar Sorria Você tem reim puts serves 以上do de Billboard ! em будут Não desista 127 e uma resistência e tem uma pôr uma